Estar no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é a necessidade de respeitar e amar o próximo. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, 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 esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Jesus Cristo é humilde, modesto, simples e bom. Mesmo sendo maior do que todos nós, Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos, em sinal de humildade, modéstia, simplicidade, respeito e amor pelo seu próximo, a fim de que todos nós sigamos o seu exemplo e tenhamos humildade, modéstia, simplicidade, respeito e amor pelo nosso próximo. Veja o relato onde Jesus lava os pés de seus discípulos, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 13, nos versículos 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, e, depois, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia a ele quem o havia de trair, por isso disse, Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus Cristo é humilde, modesto, simples e bom. Mesmo sendo maior do que todos nós, Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos em sinal de humildade, modéstia, em sinal de simplicidade, respeito, e em sinal de amor pelo seu próximo, a fim de que todos nós sigamos o seu exemplo e tenhamos humildade, modéstia, simplicidade, respeito e amor pelo nosso próximo. Jesus Cristo, lavar os pés dos discípulos, é um dos ensinamentos mais profundos do Novo Testamento. Jesus Cristo, maior do que todos os homens da Terra, Jesus Cristo lava os pés dos discípulos em sinal de humildade e amor verdadeiro. Compreendeu? Preste atenção, Jesus Cristo, maior do que todos os homens da Terra, porque é o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo lava os pés dos discípulos em sinal de humildade e amor verdadeiro. Lavar os pés de outra pessoa significa prestar um serviço útil e necessário ao nosso próximo, Com o ato de lavar os pés de seus discípulos, Jesus nos dá um exemplo que simboliza todos os serviços úteis e necessários que precisamos realizar uns aos outros. E, o mais importante, o fato que deve nos motivar a prestar qualquer serviço útil e necessário ao nosso próximo é o amor que devemos sentir por nosso semelhante. Com o ato de lavar os pés de seus discípulos, Jesus Cristo demonstra o amor que ele sente por cada indivíduo. E, com isto, Jesus Cristo deixa-nos o exemplo de que devemos ser humildes diante de nosso próximo. Jesus Cristo deixa-nos o exemplo de que o mais importante é que sejamos capazes de nos respeitarmos e de nos amarmos uns aos outros. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-me dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja o ensinamento de Jesus Cristo após lavar os pés de seus discípulos, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 13, nos versículos 12 a 15. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto ofenderes, xingares ou humilhares o teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto enganares o teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto passares para trás o teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto desonrares o teu pai e a tua mãe? Tu não achas que deverias estares disposto a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto matares o teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto traíres a tua esposa, traíres o teu marido? Tu não achas que deverias estares disposto, disposta, a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto seres um poderoso, político desonesto, que furta o dinheiro da população, tu não achas que deverias estares disposto, a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, por cada indivíduo, tu achas correto caluniares o teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto, a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto cobiçares qualquer coisa do teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto, a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? Ora, se Jesus Cristo, sendo maior do que todos nós, lavou os pés de seus discípulos, em sinal de seu amor por cada indivíduo, tu achas correto sentires inveja do teu semelhante? Tu não achas que deverias estares disposto, a lavares os pés de teu próximo, como nos ensinou Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus? veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 25, no versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. As lições de Jesus Cristo já nos foram dadas. Jesus Cristo não pode voltar à Terra para ser crucificado novamente e para nos ensinar as mesmas lições. Tu não podes mais perder o tempo de tua vida errando. Tu não podes mais perder o tempo de tua vida fazendo coisas erradas. O relógio está marcando o tempo. O tempo está passando. O tempo está passando sem parar. O tempo está passando correndo. Ninguém sabe quando será o momento da colheita onde Deus separará os injustos dos justos. Ninguém sabe quando será o momento da colheita, quando Deus destinará os injustos para o tormento eterno e os justos para a vida eterna benéfica no reino dos céus. Se uma vida inteira atua não for suficiente para tu teres vontade de te corrigires, será que em outra vida tu terias vontade de te corrigires? Ninguém sabe como Deus aplica a sua justiça e amanhã pode ser tarde demais. Ninguém sabe como Deus aplica a sua justiça e se tu não tiveres vontade de te corrigires hoje, amanhã pode ser tarde demais. Não negligencies o entendimento que tivestes hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Corrijas-te hoje, porque hoje tem condições de fazê-lo. Abandones hoje as tuas práticas erradas, porque hoje tens condições de fazê-lo, porque ninguém sabe como Deus aplica a sua justiça e amanhã pode ser tarde demais. arrepende-te neste momento e peças perdão a Deus, porque Deus é benigno para perdoar e tem misericórdia de seus filhos. Arrependido de coração, arrependida de coração, não voltes nunca mais a pecar e passes a ser uma pessoa íntegra, correta e justa, passes a ser uma pessoa que estuda e trabalha. Passes a ser um marido fiel, passes a ser uma esposa fiel, passes a ter um trabalho honesto e digno, onde prestes um serviço útil a teu próximo e onde ganhes o teu sustento sem transgredir nenhuma lei de Deus. Passes a ser uma pessoa que não tem coragem de prejudicar o seu semelhante, passes a ser uma pessoa que respeita o teu semelhante, passes a ser uma pessoa que ama o teu semelhante, como nos ensinou Jesus Cristo, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 13, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. É Jesus Cristo falando, prestem muita atenção. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Lembre-se de fazer em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. Lembre-se também que em meu canal do YouTube, chamado Nilson Brenna, você pode assistir grátis todos os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Esta coleção de vídeos é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja o que Jesus Cristo diz, é para você, preste atenção, é para você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador, meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador, meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. Livros grátis. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF, no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF PDF e ler na hora o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakutin Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da Livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases. Entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular .html Sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular .html E coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular .html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do twitter facebook whatsapp messenger hangouts e-mail outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens eu sou o biólogo nilsonantoniobrena mais uma vez meu muito obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.